Oi pessoal, esses dias aí eu estava refletindo como que a ignorância humana, ela ultrapassa qualquer tipo de limite, né? A gente vive em tempos de pandemia, que são tempos bem difíceis, são um período complicado, a gente está vendo muita violência, né? Queria falar a respeito aí da morte daquele rapaz do Rio Grande do Sul, pessoa negra, que foi agredida vergonhosamente, covardemente pelos seguranças do mercado, que eu quero ficar bem claro, não tem nada a ver com o Carrefour, ninguém controla, a empresa Carrefour não tem como controlar a imbecilidade humana, certo? O rapaz agrediu, segurança, está certo, mas a resposta foi desproporcional, né? Muito desproporcional. Mas o que eu quero falar para vocês é justamente que a questão dele ser negro não é isso, é um ser humano que foi morto. Aí você pode falar, ah, mas isso daí é, ah, mas é porque ele era negro e mataram ele e tal, eu não vejo, eu vejo que vidas humanas importam, vidas humanas importam, não importam, isso não quer dizer negro, branco, que cor que for. Isso é uma concepção racista, porque as pessoas são racistas, porque durante muito tempo se colocou na mente das pessoas de que o ser humano é categorizado em raças, então tem um branco, tem um negro, tem um amarelo, tem um vermelho, né? E quando você acredita nisso, que foi defendido durante muito tempo pela própria ciência, que havia diferenças entre os seres humanos, você é racista. O que existe entre nós de diferença é justamente a questão étnica, a questão cultural. social, isso sim nos faz ser diferente. Aliás, o caráter de cada pessoa nos faz ser diferente. Porque a pessoa que não presta, que não vale nada, vamos falar bem a verdade, ela não importa a cor da pele, porque dentro dela ela não presta, ela não vale nada. Nossa, Luiz, que pesada é isso. Então, o que vale são vidas humanas. Nada justifica o cara assaltar um outro e dar um tiro na cabeça do cara. Nada justifica uma reação extremada perante um outro ser humano. Aí, agora, a moda hoje é, eu tenho problema psicológico. Vou dar uma dica. Você tem problema psicológico? Vai procurar tratamento. Vai procurar remédio. Vai se tratar. E não sair na rua fazendo absurdos. Tem gente que não se contenta só em massacrar a família, mas também quer massacrar as pessoas na rua, seja uma chefia, seja um pseudo poder de um policial, seja um pseudo poder de um cara do crime, que se acha superior aos outros, que é bandido. Todo mundo vai ter sua paga, tá? Pensa nisso. Todo mundo vai ter sua paga. Não importa que religião você seja. Tenha certeza absoluta. A lei do retorno, ela é inevitável. Falei. A lei do retorno, ela é uma das 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 Obrigado.